Eu continuo me mantendo nessa linha que não vale tudo por clique, se você pensa a longo prazo. Realmente ter paciência, às vezes uma matéria que vai te dar um milhão de seguidores, ela não vai te manter como umas matériazinhas que vão te dar cinco mil, três mil, a longo prazo. A vida é como a álgebra. Dentro do jornalismo, alguns termos podem ser colocados em evidência pra serem deletados. Às vezes estar em evidência no seu meio não é tão ideal. Eu acho o seguinte, é ter filtro. A gente não perder a nossa capacidade humana de olhar o próximo. Por isso que se for sobre a sexualidade de alguém eu não vou falar. Se tiver filho no colégio como a minha está, eu vou fazer esse filtro, eu vou fazer uma abordagem completamente humanizada sobre aquela situação, falando de tudo que tem consequência em torno.